E aí, galera, aqui é o Celayton, e bem-vindo de volta ao mais Croc 2. No último episódio, nós viemos até as terras geladas dos lobos Kossak, e terminamos acho que todas as missões daquele lado lá. Então agora, a gente desbloqueou esse balão aqui, que é o, se não me engano, é o Peixe Termal Flávio, e ele tá causando problema. Então vamos dar conta do Peixe Termal Flávio. Vamos ver, tá, segura X pra descer, o que a gente faz, ele vai... Depois que ele gospe, ele volta pra baixo, ele volta pra baixo, ele volta pra baixo... Ah tá, ele gospe mais. Agora ele volta pra baixo? Vai, volta pra baixo. Volta pra baixo! Vamos, Flávio! Ah tá, três vezes, três vezes. Volta pra baixo pra baixo, ah não, eu tenho que... É verdade, eu esqueci. Pra ele voltar, tu tem que trocar o bloco de gelo nele. Eu sabia que tu tem que trocar o bloco de gelo na água, mas eu esqueci que era nele também. Tá, é assim que tu dá dano nele. Deixa eu só pegar... Ah! Tá, agora eu lembrei, agora eu lembrei. Ele gospe... Opa! Toma esse gelo aqui. Ei! Esfria a cabeça aí! Eu não sei, eu não sei. Vamos tocar um gelo nele antes dele gospe. Porque a gente é pro-gamer assim mesmo. Eu sou muito pro-gamer, sabe? Então, vamos terminar isso aqui. Pimba! Muito fácil, muito fácil. E agora... Já demos conta do Flávio. Essa... O Flávio, ele é excelente pra... Pra farmar cristais, porque tu ganha 100 cada vez que tu derrota ele. E é uma luta bem rápida. Então, se tu tiver precisão de cristais, o Flávio é um... Ótimo peixe termal pra farmar, né? Então... Só nos sobram mais duas fases. Essa aqui e essa do trilho do trem. Eu vou fazer a do trilho do trem porque eu não gosto muito daquela ali. Então eu vou fazer o trilho do trem. Vamos lá. Olha esse gobo condutor. Oh, não. O trem se foi. O que aconteceu com o trem, gobo? Ventines roubaram o trem. Sequestraram gobos. Você deve salvá-los. O trilho não está pronto. Você deve... Jogar o botão? Eu tenho que jogar o botão. Outra fase que eu achava que tu podia alcançar o trem. Eu sempre tentava alcançar esse trem. Nunca conseguia. Tá bom. Aqui já logo de início tem lugar pra gente usar uma gelatina aqui. Opa. É bom pegar a gema. A gema é importante. Vamos baixar um pouquinho o volume. Que eu não estou me escutando. Isso está bem alto. Toma. Eu achava que tinha um gongo aqui. O trem. Ele sempre fica passando por nós. Só pra esfregar na cara que a gente não consegue alcançar ele. Então. Não preciso esperar essa merda subir porque pode passar pelo lado mesmo. Então. Vamos lá, né. Vamos lá que eu quero... Eu não sei se eu consigo terminar esse mundo nesse vídeo. Eu vou tentar. Opa. Fica com esses... Ei! Eu apertei Z no meio do ar. Isso foi uma péssima decisão da minha parte. Eu apertei Z sem querer. Eu virei. E morri. É. Show de bola. Show de bola. Tá. Sai daqui. Ai, ai. Vamos lá. Minha garganta tá doendo demais. Eu não sei porquê. Não sei se eu tô ficando meio gripado. Possivelmente. Tá muito frio. Muito frio mesmo. Eu não gosto muito do inverno. Também não gosto muito do verão. Eu prefiro... Au. Ouch! Eu prefiro primavera. Ou verão. Ou verão não. Outono. Que as temperaturas estão agradáveis. Não tá nem muito quente nem muito frio. Não tá frio que nem nesse lugar aqui. Né? Parece que tá bem frio aí. Então... Só... Correr aqui. Ah... Tu não precisa se preocupar em terminar essa fase rápido. Só no final tu tem que... No final mesmo tu tem que ir rápido. Pra apertar aquele botão. Senão o... Senão o trem vai cair pra fora do trilho. E vai todo mundo morrer. É. Então só no final mesmo que tu tem que se apressar. Tá. Olha só essas toras. É... Esse é um dos motivos que eu adoro esse jogo. Toda... Cada fase... Cada fase eles introduzem uma mecânica nova. No primeiro também era a mesma coisa. Só que eu esqueci de mencionar. Essa é uma coisa com jogos mais antigos assim. Que eles... Eles tinham muitas ideias boas. Daí cada fase assim tinha uma mecânica nova. Que tu descobria e aprendia... Como funciona. Essa é o... O trem por exemplo. Ou aquelas toras. Essas toras ali não aparece mais em nenhuma fase. Só nessa. É disso que eu tô falando. É... Muito legal isso. Muito legal. Opa. Acho que eu tenho que dar um... Opa. De novo. E... Aqui. Opa. Opa. Quase deixei aquele cristal ali. Ai, ai. Tem que ler lá. Tem que ler lá. Vou pegar essa vida aqui. É, eu tenho que... Vamos lá. Coração. Coração. Crução. Ok. Pene, 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 pene. Pene, 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 pene. Pene, pene, pene. Pene, 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 pene. Opa. Ah, é. Eu esqueci disso. Isso é um problema com essa fase. Se tu dar rabada no gelo, tu vai sair voando. Eu não sei se é só dar rabada ou se tu mata... Quando tu mata o inimigo com uma rabada. É bem específico. Ai. Ah, tá. Legal. Eu encostei na lateral da Thor e eu tomei dano. Faz sentido. É tipo encostar no... No lado do espinho. Deixa eu ver. É, ó. Tu mata o inimigo, tu... Acho que os olhos dele te empurram. E isso é um grande problema, especialmente nessas áreas mais estreitas. Porque tu mata ele com uma rabada e tu vai sair voando e tu vai cair no buraco. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Especialmente na... Na parte do gobo dourado. Eu nem sei quantas vezes eu tive que refazer essa fase. Porque eu caí na parte do gobo dourado. Então vamos só cortar as curvas aqui. Pra pegar aquela vida. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Acho que dá, acho que dá. Acho que dá. Acho que dá, acho que dá. Acho que dá. E... Deu. Eita. Aí sim. Eu achava que tinha uma gema nessa parte aqui, mas acho que não. Então tá, né? Vamo lá pra fora. É, eu não sei se eu vou conseguir terminar essa fase, esse mundo, nesse vídeo. Porque essa fase tá demorando. Ai, ai, ai. Vai, vai. Vamo lá. A gente tem que seguir esse trem. Tem que parar esse trem. Tem que parar esse trem. Vida de crianças, então... Em risco. Vai, vai. Acerta o gol. De ré. Olha, olha esses bichos. Olha esses... Ô, louco. Meu senhor, isso é meio assustador. Isso é meio assustador. Olha a cara... Olha eu caindo. Olha... Olha a minha animalista de eu caindo. Isso que eu queria falar. Olha a cara do indivíduo. Olha a face do indivíduo. Senhoras e senhores, essa é a face do medo. É isso que o medo... Isso é a encarnação do medo, bem ali. Tá louco. Nenhum cristal fica pra trás, cara. Nenhum cristal fica pra trás. E nesse eu falo sério. Menos na face da bola de neve, cara. Na face da bola de neve, eu tô... Eu tô um pouco me fodendo com os cristal. Eu quero só terminar aquela coisa logo. Vamos lá. Estar na minha frente. Eu tenho um trem pra pegar. Vamos aqui pra cima. Aqui temos nossa... Chave. E uma caixa. Também é muito bom. Também é muito bom. E com essa chave... Pegamos a última gema. Yeah! Agora, essa é a parte aqui que eu tava falando. Olha esses caminhos em estreito. Agora tu imagina. Tu vai, tu vem dar uma rabada. Tu é impulsionado pra fora. E daí tu tem que refazer a fase inteira pra pegar o balde dourado. É. Nada divertido. Tom. Beleza. Ok. Essa é uma... É uma das que eu... Que sempre me deu problema. E aqui... Essa é a parte que eu tava falando. Tem que vir aqui e acertar esse... Esse botão aqui. Essa alavanca. Senão, o trem vai cair. E vai todo mundo morrer. Ó, obrigado, Croc. Os gols estavam quase... Foram quase... Né, blé, blé. Esses Dantines são tão malvados. É verdade. Eles são tão malvados. É verdade. Obrigado, Croc. Você os salvou? Sem problema. Parece gol dourado. E agora então vamos para a última fase desse mundo. Qual é o teu problema? Aquele malvado... Roger Red Ant. Ele sequestrou robos e amarrou todos eles para caixas de dinamite. Meu senhor. Ele vai explodir todos eles na próxima semana, se o Croc não parar ele. Ah, próxima semana? Ah, então tem tempo. Então tem tempo. Tá, vamos lá, né? Eu sou o Roger Red Ant. E eu vou explodir você. É. Ah, eu esqueci de comprar itens. Droga. Vamos sair. Tá, depois eu tomo conta. Tá, tá. Tá, eu sei. Eu sei. Eu esqueci de comprar itens. Eu tenho que comprar itens. Eu tenho que ir lá comprar meus itens. Pirueta. Piru... Tá bom. Tu me parou no meio da pirueta. Isso não é fácil, não é fácil. Então eu vou comprar esse aqui. É um gobo de corda. Por favor. Vou comprar. Obrigado. E agora eu vou embora, que eu tenho uns gobos para salvar, senão eles vão explodir. Cala a boca! Cala a boca, viu? Tem que mostrar a dominância. Tem que mostrar a dominância. Tá, não fala comigo. Eu já sei o teu problema. Eu já estou indo te ajudar. Eu sou o Roger Red Ant. Eu vou te explodir. Blá, blá, blá. Tá, ele é... Ele é um terrorista, basicamente. Ele é... Ele é um terrorista. Ok. Bicho. Lá, pelo menos tem uma vaga de lava para esquivar. Esquentar, né? Dar uma esquentada. Ai, ai. Então... Essa fase. Essa era a outra fase que sempre me dava muito, ó. Eram as duas fases que eu não conseguia passar. Quando eu era pequeno. Era essa e a da bola de neve. Ah, vamos... Vamos nos divertir um pouco. Tente levar a caixa de bombas até o fim do corredor antes que exploda. É melhor você ser rápido. Mãe! Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não me engano, tem uns pulos meio complicadinhos nessas sessões aqui. Tá, nessa... Acho que não, mas tem uns postos de lava no meio desses corredores aqui que tem que ser bem preciso ter o pulo. Tá, isso é bem fácil. Prima! Deita, explode a porta. Ah! Ouch! Tá bom. Vamos só... Tá. Isso é uma corrida, basicamente. Se tu demorar, perde. Se a bomba... Se a bomba explodir, tu perde. Tá, legal que essas bombas, tipo... Elas não estão ligadas a nada. Mas se elas explodirem, tu perde. Elas estão só nesses... Nesses corredorzinhos aqui. Elas não estão ameaçando nada. Ah, mas fazer o quê, né? Tá bom, então. Agora, claro que isso... Ah! Tá bom. Eu fiz merda agora. Ah! Droga! Ah, eu fiz merda ali. Tem que ser... Ah, eu tô... Eu acho que eu tô começando a ficar sem corações. Eu tenho que tomar cuidado. Ah, eu tenho que fazer isso de novo agora. Hum! E é por isso que tu toma cuidado. Eu achava que eu tinha que pular pra uma plataforma pra outra. Mas, aparentemente, não. Tá legal. Ah, minha garganta doendo. Meu nariz entupido. Eu tenho quase certeza que eu tô ficando gripado. É. É. Eu vou te matar. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Gargantar o fast. Gargantar o fast. Vamos lá. Dessa vez eu vou tentar não fazer merda. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Cortar curva. Cortar curvas. Cortar curvas. Ok. Vamos parar nessa plataforma aqui. Ok. E pronto. Deu. Era isso. Ah, tá. Eu acho que esses timers explodem isso aqui, então. Ihihihi. Tá, salvei um. Eles explodem aquela bomba ali, tá? Tá bom. Então o gobo morre se tu demorar. Vamos lá. Primeira sala. Terminado. Vamos pra segunda agora. É, vamos pra segunda. Tem tempo. Ai, ai, ai. Tá osso aqui. Ah, um zero de... Tá, é a mesma coisa. Mesmo texto. Vamos lá. Eu acho que é essa que tem os pulos meio... Complicadinhos. Ou não. Tá. Ó, não. Uma caixa. O que eu irei fazer? Nossa. Isso foi... Foi bem fácil isso. Tá bom. Ha. Essas caixas de bomba vão explodir? Vão ir cabum se você encostar nelas. Ah, tá bom. Yipee. Ô, droga. Ô, droga. Ô, droga. Ô, droga. Ô, droga. Tá bom. Tá bom. Elas explodem automaticamente. Legal. Bom. Ah, tá. Foi isso. Ah, ok, né? Tá legal. E aí, tá? Um gongo. Tá bom. Ah, já tá 18 minutos e essa fase ainda tem mais um pontinho. Deixa eu só mostrar isso aqui. Olha que sacanagem isso. Tu tem que... Como é que... Uma criança que tá jogando isso vai saber que tu tem que subir no gongo pra alcançar essa área. Eu achava... Eu achei isso muita sacanagem a primeira vez que eu descobri. Mas tá, né? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo episódio. Que estou lá, então. Tchau.